Bom dia minha gente, vai começar mais um vídeo aqui pra vocês, então deixa eu só me arrumar e vem comigo. Ontem minha gente foi dia a dia arrumar a casa, eu tô aqui morto e cansado, não, começou no sábado e acabou, não, começou na sexta e acabou no domingo, tá aqui morto, cansado, mas vou fazer o que, né, vou já me vestir, vou arrumar-me esta minha jupa, que eu tô querendo muito cortar, mas só vou cortar em outubro. E é isso, vamos orando pelo celular, continuar bonzinho, porque agora tá bom, vamos ver se continua assim, meu quartinho, escuro, né, mas... É a situação dele, arrumar os cabelos manha... Já tomou banho? Já tá preparada, desde que hora? Já tá aí... Vou arrumar aqui meu cabelo, passar só um creme e pentear, vou aproveitar e mostrar pra vocês, eu só fechei aqui a porta com agarrado o barulho lá, e a iluminação aqui não tá muito boa, mas fazer o que, né? Já botei aqui o creme, já botei aqui o creme, mostro já o creme que eu tô passando pra vocês, deixa eu só... Ixi, Maria Zona lá na cozinha tá brava, e provavelmente hoje a gente vai pra casa da minha tia, almoçar lá, o povo de São Paulo, vai pra lá... Eu passo um pouco mesmo, não faço mais fita, acho que eu tô com preguiça de arrumar ele, sabe? Olha, dois queijos... Tá brava minha situação aqui, eu vou ficar olhando aqui porque aqui é o espelho, e a câmera tá muito alta... Vai fazer o que, né? Deixa eu só mostrar... Vou mostrar pra vocês o creme que eu tô usando... Tá quente... Pegar a tampa, né gente, esse é o creme aqui que eu tô usando... Natural Hair... O legítimo... É mais um ativador de cachos, né? Como vocês podem ver aqui, ativador de cachos... É esse aqui, ó... Deixa eu só pentear aqui, hein? O pente... Gente, ele tá muito bucha... A parte das luzes... Tá uma bucha terrível... Terrível, terrível mesmo... Ó... Só a parte das luzes... Mas gente, é a vida, né? Pentear aqui... E... Volto já, viu? E vou mostrar aqui uma técnica pra vocês como eu faço quando eu penteio... Eu parto meu cabelo... Aí fica bem baixo... Porque eu penteio mesmo, né? Bem de baixo... E aí... Até aqui, ó... Aí vejo o que eu vou fazer... Pra não ficar tão... Tão coisado... Aqui, sabe? Aí agora eu vou voltar... Ó... Já não ficou tão... Aí agora eu vou ajeitar... Ajeito aqui... Tô olhando pro espelho, viu gente? O espelho aqui é baixo... Pronto... Pra mim tá... Perfeito... Tá do jeito que eu gosto de uma ajeitadinha aqui... Uma mochadinha... Quando vai secando... Eu arrumo mais ele... Quando vai secando... Mas tá... Perfeito... Agora... Não sei nem o que eu vou fazer... Porque... Já arrumei a casa... A casa tá toda arrumada... Tá um brilho... Deixa eu só pegar aqui a câmera... Vai dar aula... E... Como eu disse pra vocês... Provavelmente a gente vai pra casa da minha... Almoçar lá... E... Se a gente for... Eu gravo pra vocês um pouquinho... Porque eu tenho vergonha... Então... É... Estamos de partida... A nossa amara... Um refrigerante... E a sobremesa... Vamos pra casa da minha tia... Então... Só isso mesmo... Então partiu... Viu minha gente... Só pegar aqui... Só pra não derrubar o pudim... Partiu... Mãe... É vídeo... Minha filha... É vídeo... Vamos tirar uma foto... Mãe... Mãe... Você tá gravando... Seu sexo... Não tem mais nada... Olha a cerveja... Olha a cerveja... Olha a sua irmã tava aqui... Não... Isso aí ele já casou... Não foi? É... É... Vai não lúrs... Vai fazer ver... Vou mostrar... Eu vou outro... Paralho... A minha pai... É pra ir o raticínio... Ela saia do outro... É... Depois de colocar... É pra vocês... É pra você... Vou tentar... É pra você... Aí você não gosta... E aí, não, 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 não. E aí, mostra que está luta. E aí, mostra que está luta. O que é que a gente vai para lá? A gente vai vir lá e a gente vai sempre com esse cara lá. Obrigada. Bom, os meninos foram ouvidos também? Também. A gente tinha um rapazinho. O que é? 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 Minha mãe ainda está ali. Eu ia falar isso que parei ali gravando. Minha mãe está ali varrendo a porta. A gente acabou de chegar. Não gravei lá muito, como vocês puderam ver. Ai, meu Deus. O cachorro vindo. O que é, hein? Danação. Não gravei muito. Questão de vergonha, né, minha gente? Não tem. Sai, rati. Isso é doido, hein? Bota as coisas aqui em cima da mesa. Gente, vim aqui para o quarto da minha mãe. Que é onde eu gravo a maioria dos meus vídeos com a câmera. Que é aproveitando a luz do sol. Esse aqui é o lugarzinho que eu gravo. A janela que eu gravo. Mas só que, gente. Sabe para dificultar mais? Ela... Ela... Tipo, trocou. Fez uma mudança aqui no quarto. E... É... E como é... Ah, minha gente. E bloqueou esse meu local de gravar vídeo. Que era o melhor local para gravar vídeo à tarde. E até mesmo à noite. À tarde, por essa iluminação boa. Né? É... Mas só que, ó... Botou um guarda-roupa aqui para fazer uma divisão do ateliê dela. Que ela trabalha com flores. Fazendo flores. Arranjos. E para lá... Naquele escuro lá. É a outra parte do quarto. Então assim... Bloqueou todo o meu local de gravação. Vai ter que respirar bastante fundo. Para ter bastante paciência. Sabe? Mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos como ficou. Quando eu gravava... Eu liguei até o flash aqui. Quando eu gravava à tarde. Eu aproveitava essa janela. Pela questão da iluminação. Porque eu não tenho iluminação. Sabe? Não tenho iluminação profissional. Aproveitava essa janela. Com a luz que sai. Que é ótimo. E as vezes... Tem as vezes que ela botava a cama aqui. Então eu aproveitava. Até gravava sentado. Até... Tem até um vídeo que eu ainda vou postar aqui. E eu estava sentado aqui. Mas só que gente. Aqui é o ateliê dela. Olha. Olha que bagunça né? Mas gente. E botou a cama ali. Olha. Eu vou desligar o flash para vocês. Para vocês terem ideia. De como fica escuro. Aqui. Sem a janela. E com a lâmpada desligada. Veja. Só dá para ver esse cantinho aqui. Da... Na cama. Sabe? Vou botar agora na janela. Para vocês verem. Aí tem aqui o guarda roupa. Que ela fez meio que uma divisão. Né? Quarto. Ateliê. Olha só. Até com a câmera desligada. Ou com o flash desligado. Dá para... Ver alguma coisa. Por causa da iluminação. Solar. Aqui é meu quintal. Mas minha gente. Fazer o que né? Vou ter que arranjar um outro local. Para fazer minhas gravações. Com a iluminação boa. Ou se não. Gravar de noite. E tentar arrumar uma iluminação. Porque antigamente eu tinha né? Antigamente eu tinha. Uma lâmpada. Uma lâmpada. Que eu... Botava. Quando eu gravava a noite. Ó. E essa lâmpada. Está com muito defeito. E seja o que Deus quiser agora né? Minha gente. Porque é cada coisa que a gente passa né? Quando a gente quer gravar muitos vídeos. Mas é a vida né? Minha gente. Eu vou ali deitar. Minha gente. Mostrar para vocês aqui. O escuro. E olha que está deitado. Viu? Olha lá. Meu lugarzinho de gravar. Mas eu vou deitar aqui na cama. Mas gente. Ele falava. E ele se insinuava. E ele me falava. E ele me perguntava. O que ele estava aqui. Na verdade. Que ele tem. Espeiteira que ele vem. Outro dia. O que ele me perguntava de coração. Bom. Mãe. E se tem quanto tempo. 74. É. 72 a 74. Não. É. E ele. Eu acho que. Oi gente. Como que é? Ó. É 74. E ele. Ele é. Não parece. Não parece que ele tem 74. Ai. Meu. Muito. muito rápido na conversa, só que ele fez todo ele é visando a fazer ensinar a Genô tem volta aqui da Genô do Jardim eu falei para a Genô fazer, mas e aí você tem, foi né, não o outro lá ela é dois tantos anos e ela já era bem assim, adulta bem coroa mas ela disse que ele falou que ele fez tudo certinho, tudo direitinho aí ele pediu, foi lá, pediu para os irmãos, mas essas folhas, não está ela ficou, ela ficou muitos anos mas foi legal, a gente fica lembrado dessas passagens mas ela era muito velha aquela mesma que a gente foi no sítio Gente, o pessoal de São Paulo está aqui em um casal, que é o irmão que minha avó encontrou estou achando a luz aqui, foi o irmão que minha avó encontrou que mora em São Paulo ele veio para cá, aí veio aqui, por isso que eu mostrei para vocês esse pouquinho estão conversando lá na cozinha, já tomei cafezinho está aqui passando o jogo, já está escuro então não sei se vai rolar mais alguma coisa, né, de noite porque de noite é mais tomar café do que assistir mas eu espero que vocês tenham gostado, não vou finalizar esse vlog agora não vai que aconteça mais coisa, né gente, o pessoal de São Paulo já foi, eu nem mostrei para vocês a saída deles deixa eu só me levantar aqui vou explicar para vocês mais ou menos o que é esse pessoal de São Paulo foi um irmão o irmão da minha avó que ela encontrou depois de muito tempo e ele mora em São Paulo é uma longa história que não vou explicar aqui para vocês porque eu só vou explicar assim por cima, não vou explicar mais detalhes, tal, tudo o pai dela quando ela era muito pequeno saiu com outra mulher assim, foi para... fugiu, vamos dizer assim, fugiu para outro local com a mulher ela não sabia a mãe dela também não sabia ela não sabia, ela queria muito encontrar o pai para saber como é que o pai se o pai era vivo, tal, essas coisas e também esse... esse filho, né que foi, não sei se não me engano se eu não me engano, ele foi com o pai também também estava à procura dessa irmã tipo, do resto da família é... relatos dele que ele procurou há 40 anos e quem insistiu em continuar procurando foi o filho que o nome dele também é Felipe foi o filho que também e... que não deixou de acreditar em reencontrar a irmã, né e o pessoal da família e foi aí que ele encontrou se eu não me engano foi pela... pelas redes sociais não sei muito bem não me lembro muito bem e... logo que eles ficaram... é... sabendo, tal, do local, tudo vieram aqui para Aracazu é... conheci a família foi para Porta Folha que foi até o vlog que eu gravei em Porta Folha eu tava lá pro Carradê que eles estavam lá a gente aproveitou e foi e... encontrou... encontrou o pessoal da família, tal se conhecendo... gente, pessoas muito legais gente, muito legal mesmo sabe... e provavelmente vai... eles vieram São Paulo, Aracaju e provavelmente vai ter Aracaju, São Paulo e claro, se tiver eu vou gravar muitos vlogs pra vocês vou tentar gravar que é uma vergonha, minha gente é demais mas... nem que um vlog saia, mas sabe então foi isso, gente e Reencontrou a Família eu espero que vocês tenham entendido, né o que eu quis dizer, né e são irmãos eu sou... ele é meu tio de segundo grau porque ele é tio da minha mãe e eu sou de segundo grau então Felipe, que é o filho deles é meu primo segundo grau ganhei mais uma família calma, são doidos minha gente, deixou... eu vou procurar alguma coisa aqui pra comer porque eu já vou finalizar esse vlog porque... a minha mãe ela... foi pra igreja eu fiquei em casa não tô mais... indo pra igreja não como eu ia antes, sabe aí eu fiquei aqui em casa fui procurar alguma coisa pra comer menina sobremesa acho que minha mãe escondeu minha gente cadê a sobremesa? e eu já vou... eu vou procurar alguma coisa pra comer aqui na geladeira ó a sobremesa ali, ó eu vou procurar alguma coisa pra comer aqui pra editar esse vídeo então, gente tô aqui pra me despedir de vocês nessa noite de domingo me despedir de vocês desse vlog nem sei como vai ser o nome desse vídeo ainda vou procurar o nome pra esse vlog aqui vou me despedir de vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram desse vídeo gente se inscreve no canal curte o vídeo compartilha né deixa aqui nos comentários o que você achou tipos de vídeos né então eu queria muito gravar hoje um vídeo aproveitar que não tem ninguém em casa mas só que eu não tenho iluminação em casa de noite olha, eu gravando com o celular igual um flash fica uma uma coisa meio escura né eu acho não gosto muito não sabe enfim ai vamos ver se me der coragem de gravar mais alguma coisa pode ser até pode até ser do celular eu gravo pra vocês se não eu vou me despedindo do celular por hoje da câmera né e gente espero muito que vocês tenham gostado se inscreva no canal pra ajudar a pessoa curta o vídeo né e deixa eu comer que a pessoa gorda gente eu acho eu tô pensando em fazer um regime sério mesmo até outubro pra ir pra ir pra São Paulo topado imagine se essa viagem não acontecer mas eu tô pensando nem que eu fique um pouquinho magro né e vou também cortar meu cabelo mas só em outubro eu vou gravar pra vocês o gordo do meu cabelo que eu vou mudar de cabelo sim que eu já estou destacando esse cabelo eu já me despedi mas vou me despedir de novo de vocês tchau agora eu vou editar esse vídeo e já deixar programado programado um super beijo gente e até os próximos vídeos tchau